O Street Music Map é um projeto colaborativo que reúne performances de músicos de rua geolocalizadas ao redor de todo o globo terrestre. Até agora o projeto, que é idealizado pelo jornalista gaúcho Daniel Baqueri, registra mais de 850 artistas gravados em 268 cidades. O Brasil está representado com mais de 176 vídeos. Você pode seguir o Street Music Map no Instagram, que está aparecendo aqui no teu vídeo, ou acessar a página streetmusicmap.com. O Brasil está aparecendo aqui no canal, que está aparecendo aqui no canal. O Brasil está aparecendo aqui no canal.